Luluzinha, hein? As provas do amor. Vocês precisam ver como a Lulu me adora. Hahaha, adora nada. Ela é louca por mim. Eu sei de outra pessoa que é louca por você. Quem? Você mesmo. Hahaha. Hahaha. Pode rir. Isso é dor de cotovelo porque ninguém gosta de vocês. Aposto que a gente pode provar que a Lulu detesta você. Como? Se ela estivesse mesmo apaixonada, ia arriscar a vida pra salvar você, né? Bem, acho que sim. Mas eu não estou em perigo. E se a gente só fizesse de conta? Como? Sabe aquela caverna que descobrimos na semana passada? Então? Acho que eu entrei numa fria quando topei passar por essa prova. Mas depois de tudo que eu disse, não tinha jeito de cair fora. Eles vão rir da minha cara pro resto da vida se der tudo errado. Tomara que a Lulu não esteja em casa. Droga! Você está sempre em casa. Ué! Então por que você veio aqui, bola? Ah! Desculpe, Lulu. Eu só estava brincando. Você não quer explorar uma caverna de verdade comigo? Não. Não mesmo? Puxa, que pena. Tchau, Lulu. Espere, bola. Resolvi ir com você. Vou pegar meu chapéu. Por que você não chamou a turma pra explorar a caverna? Bem, é que se a gente achar flechas, eu ia ter que dividir tudo com eles. E também se aparecer algum urso, aqueles bandidos iam sair correndo. Urso? Claro! Os ursos moram em cavernas, não moram? Mas eu sei que se isso acontecer, você vai me ajudar, né, Lulu? Eu? Ah, lógico. Você pode ficar do lado de fora, Lulu. Se acontecer alguma coisa, eu grito. Tá. Onde é a caverna, bola? Bem no meio da floresta. Logo, logo a gente chega. Arr! Iau! Ei, bola! Eu... Eu... Arr! Arr! Droga! Caí como um patinho. Não tenha medo, Lulu. Eu protejo você. É. É melhor a gente voltar, bola. Afinal, pra que você quer flechas velhas? Ora, Lulu, você quer desistir logo agora? A gente está bem perto. Eu queria estar bem longe daqui. Pronto, chegamos. Espere aqui fora, Lulu. É claro que vai dar tudo certo, mas... É melhor você ficar com esse pedaço de pau, por via das dúvidas. Mas ele é muito grande. Não dá nem pra carregar de tão pesado. Lá vou eu. Acho que vou procurar um menor. Psst! Ei, rapazes! Vocês estão aí? Sim! Aqui! Ela está lá fora. Quero ver se ela vai arriscar a vida por você. Espere um pouco e depois comece a gritar. Será que este serve? Não. É pequeno demais. Aquele também é muito grande. Pronto, bola. Pode começar a gritar. Bem alto, hein? Socorro, Lulu! O urso me pegou! Arrrr! Venha me ajudar, Lulu! Socorro! Socorro! Arrrr! Arrrr! Acho que ouvi alguém gritando. Mas parece que é bem longe daqui. Deve ter sido só a minha imaginação. Preciso encontrar logo um pedaço de pau e voltar. Ué! Cadê a Lulu? Olha o pedaço de pau aí. Ela largou tudo e se mandou. Então, bola. É assim que ela está apaixonada por você? Se dependesse dela, você ia virar almoço de urso. Ora, não me amolem. Hahaha! Ah, hahaha! Quando a turma ficar sabendo... Que amiga ursa! Agora todo mundo vai ir de mim. Mas aposto que ela vai se arrepender de ter fugido e voltar só para ver o que aconteceu. Ela me paga. Vou deixar a minha roupa aqui para Lulu pensar que o urso me comeu mesmo. E vou desenhar umas pegadas só para ela ter certeza. Agora eu vou me esconder e esperar. Ainda bem que eu achei esse pedaço de pau. Se acontecer alguma coisa, não vou ficar com medo. Hum? Nossa! A roupa do bola perto de pegadas de urso. O urso comeu bola inteirinho. Coitado do bolinha. O que eu vou... Hum? Ué, desde quando um urso põe as meias arrumadinhas dentro dos sapatos? Hum, só pode ser brincadeira dele. Aposto que ele se escondeu por aí e está vendo tudo. Ele me paga. Coitado do bola. Ele era tão bom. Buá! Não sobrou nada dele. Só as roupas. Buá! 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 Se os rapazes vissem a Lulu chorando desse jeito, iam acreditar que ela está apaixonada por mim. Vou chamar a turma. Oh, que desgraça! Eles devem estar no clube. Buá! Ei, rapazes. Venham ver uma coisa depressa. A Lulu ficou crente que o urso me comeu. Ela está quase morrendo de chorar. Só acredito vendo. Eu vi quando o bola saiu. O que será que ele está aprontando? Ele vai ter que voltar para pegar as roupas. Vou esconder tudo. Que brincadeira é essa, bola? Não tem ninguém aqui. Mas ela estava aí, turma. Então, o bola queria me fazer de boba, hein? Nossa! Minhas roupas sumiram. Esse espertinho vai ver o que é bom. Para onde será que a Lulu levou tudo? Para a loja que compra roupas usadas. E agora, não posso ir para casa assim. Você vai ficar uma gracinha com uma tanga de folhas. Que tal uma camisa de grama? Vamos voltar para o clube. Eu juro que a Lulu estava chorando como um bebê. Acho que ela levou as minhas roupas de lembrança. Claro! E aí, vejam! O que? Suas roupas estão no depósito da esquina. Ué! Mas por que lá? Vamos saber já já. Depósito de lixo. Entrada proibida. Essa não! Nem acredito! Devolva minhas roupas, seu! Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. E se inscrever em nosso canal. Porque todos os dias tem uma nova história. Tchau!